Hoje pela manhã duas pessoas foram presas por envolvimento neste caso. Lembra que eu falei ontem que o doutor Ronylson estava empenhado? Vocês lembram disso que eu falei? Quem lembra isso? Quem lembra? Eu falei ontem, o doutor Ronylson está muito, muito, muito próximo de desvendar esse mistério. Mistério esse, mistério esse que deixou a lagoa de cabelo em pé. Está todo mundo... O que aconteceu com esse rapaz? Ele desaparece depois de sair da casa da noiva. Ele recebe um telefonema. Oi. Sim. Sim. Atenção, atenção. Atenção, atenção, Maceió, atenção, Lagoas. O caso do desaparecimento desse rapaz, que comoveu a cidade, comoveu as redes sociais. Eu não vou falar não, o Batista Filho falou com o Rony. O Rony os conta, o Rony os conta. O Rony os conta. Eu posso falar isso, que eu estou... Essa informação é quente, eu posso falar. Atenção. Um dos presos... Um dos presos... Tem envolvimento com a vítima. Com a possível vítima. É próximo a ele. É próximo, é próximo dele. Um dos presos é próximo do rapaz desaparecido. Batista Filho, direto. Olha, a Siqueira Família tem tido contato com o delegado frequentemente. Delegado, por favor, só uma palavrinha. O senhor pode... O que é que o senhor pode dizer? Uma palavrinha apenas, delegado. O senhor não precisa adiantar nada que o senhor não possa. Mas o senhor já está num caminho bem... Bem estreito para chegar à conclusão desse caso, né? Pelo que a gente está percebendo. As diligências estão avançando. Já temos pessoas presas. Eu acredito que nos próximos dias ou horas, mantemos contato com a imprensa para divulgar todo o trabalho realizado. Esse contato com a família ajuda? Com certeza. Nada mais o senhor pode adiantar, né? A gente também não quer, gente, atrapalhar as investigações. Por isso que a gente está aqui exatamente para colaborar. O importante dizer, viu, Siqueira, é que a família está o tempo todo em contato, como nós pudemos ver agora com a tia do Abnael. A família inteira não tem tido nenhum tipo de dificuldades para entrar em contato com o delegado. O tempo todo esse contato é mantido. Então, essa relação estreita entre a família desesperada por uma notícia do Abnael desaparecido, ela, segundo o próprio delegado, é muito importante para elucidar esse caso o mais rapidamente possível. Como todos sabem, tem um preso. Um preso é exatamente o rapaz que estava de posse do celular. Esse rapaz chama-se Jalves Ferreira Rocha da Silva. Ele foi preso numa praça ali no Clima Bom, de posse do celular. Ele disse que comprou o celular no mesmo dia em que o Abnael desapareceu. Então, isso deve ter acontecido após as 22 horas, porque o Abnael desapareceu por volta de 21 horas e 30 minutos, no momento em que deixou a nuiva em casa ali na Santa Lúcia, próximo ao Aeroclube. Então, ele deve ter adquirido, se ele confirma que comprou o celular no próprio dia do desaparecimento, então entre 10 e meia-noite. Esse é o nosso entendimento. O carro, ele está preso, esse Jalves, a pedido da 17ª Vara, que expediu o mandado de prisão. Outra coisa, a segunda pessoa a ser presa, nós não temos ainda a identidade dele, pelo menos até esse momento não nos foi passado, porque o delegado disse que isso também poderia prejudicar as investigações. A gente respeita isso. Mas, olha, o carro continua desaparecido. O Peugeot de placa NMD 1618 continua desaparecido. É um Peugeot preto, modelo 206. Hoje, quarta-feira, 192 horas de desaparecimento do Abnael. Isso quer dizer, 8 dias, são 192 horas, quando chegaram 21 horas e 30, que é o horário em que a noiva o viu pela última vez, 192 horas que a família está sem notícias desse rapaz. E a gente vai continuar acompanhando esse caso, né, Siqueira? Porque, afinal de contas, a gente precisa saber o que foi que aconteceu com esse rapaz, por que ele desapareceu, o que é que realmente aconteceu com ele. Siqueira João.